Vamos de mais informação? Informação ao vivo, é isso? Direto de São Paulo? É isso mesmo, 7 e 9 da manhã, a partir de amanhã, acontece em São Paulo a Mostra Piauí Sampa 2024. O evento vai destacar o potencial turístico do nosso estado e a TV Antena 10 vai fazer a cobertura completa desse evento. Quem está por lá é a nossa incrível Sayuri Sato. Ô Sayuri, bom dia pra você, que maravilhosa, que linda, esplêndida. E aí em Sampa, minha amiga, ô coisa boa, é um evento que promete ao nosso Piauí pra São Paulo, pro mundo, é isso mesmo? É com você, minha linda. Bom dia, Tracy, bom dia a você, amigo que acompanha o Balanço Geral, amanhã, é isso mesmo. Hoje eu falo aqui direto da capital paulista, vou localizar para quem conhece São Paulo. Estou aqui olhando para a Avenida Juscelino Kubitschek, mas estou no bairro Itaim Bibi. É que aqui, neste local, acontece uma das ações do Piauí Sampa. Você destacou aí, né? Essa feira começa a ser realizada amanhã. Mas, desde o dia 20, já estão tendo ações em alguns locais aqui em São Paulo, como esta que a gente está agora, nesse mercado, é o mercado italiano, o mercado italiano que fornece produtos selecionados. E aqui, minha amiga, você já encontra produtos piauienses. Vamos dar uma volta por esse local? Olha só, entrando aqui nesse espaço que chama Italy, logo na entrada você já encontra produtos made in Piauí. E são tantos os produtos? Aqui tem bebidas, bebidas alcoólicas, licor, cachaça, cachaça com mel e limão e até um uísque. Não sei se você sabia. O meu cinegrafista, Cândido Medrado, não sabia. Mas existe um uísque de caju desde 2007, um sabor intenso. E é bem interessante que aqui nesses espaços, nesse espaço onde estão os produtos piauienses, o local já montou alguns produtos que fazem aquela harmonização, justamente para apresentar para os clientes paulistas, para quem vem até aqui, esse local, tudo, todos os sabores, toda a diversidade do sabor piauiense, que pode ser harmonizado, sim, com outros produtos. Vamos dar mais uma voltinha? Olha só, aqui foi montado uma espécie de feira, também com produtos piauienses, né? Aqui nós temos também uma cachaça. Ali desse lado, vem cá, Cândido. Quero mostrar para todo mundo que está em casa, quem é que não ama uma deliciosa castanha de caju? Estas castanhas aqui, eu tenho certeza que estão saindo como água, porque a qualidade é esplêndida. São 13 pequenas empresas e produtores piauienses que estão tendo a oportunidade de mostrar para o, para São Paulo, para o mundo, né? Já que essa é uma grande capital de negócios, todos os nossos produtos, as potencialidades, os sabores, a qualidade do que é produzido no Piauí. E para falar um pouco mais para a gente sobre essa ação, sobre a feira Piauí-Sampa, a gente está aqui com a Bianca Leão, que é coordenadora de comércio, serviços e economias de futuro do SEBRAE Piauí. Bom dia, Bianca! Estamos no Balanço Geral amanhã, estamos aqui em São Paulo. Obrigada por nos receber, receber a nossa equipe. Bianca, vamos falar um pouquinho sobre esse espaço. Eu já fiz outras coberturas do Piauí-Sampa, mas confesso para você que eu nunca tinha visto os nossos produtos no local onde deveriam estar realmente no centro da comercialização e no local realmente que valoriza todas as nossas potencialidades. Por que vocês pensaram nisso agora? Pronto. A ideia de trazer os produtos para cá é pensando em uma estratégia de visibilidade, porque aqui é um mercado gourmet de alta qualidade, então a gente tem uma visibilidade maior para os nossos produtos. O reconhecimento do Italy, que já é um espaço reconhecido por experiências gastronômicas de alta qualidade, produtos alimentícios de alta qualidade também. Também a questão do acesso ao público específico, público alvo específico. A gente está trazendo para cá porque aqui que tem aquelas pessoas que se interessam por gastronomia, que se interessam por novos produtos. Então, casou a estratégia de trazer o produto para cá, sabendo que a gente vai focar em um público específico, que realmente tem interesse em descobrir novos produtos. Aqui também traz possíveis parcerias, networking. Aqui é um espaço ideal, é um espaço ideal para a gente trazer nossos produtos, para a gente resgatar o nosso trabalho que a gente já fez aqui por 10 anos. A nossa última edição do Piauí Samba foi em 2014 e nesse ano a gente quis trazer de uma forma diferente. A gente está no Shopping Vila Olímpia, que é naquele mesmo padrão, claro, com certas inovações, mas a gente também está aqui com essa nova estratégia de acesso ao mercado, de visibilidade. É isso mesmo. Olha, a Bianca já até adiantou o Piauí Samba. A gente está na 11ª edição, mas a última edição foi há 10 anos. E aí eu estava questionando ela sobre os motivos que levaram o SEBRAE, que é o realizador desse evento, junto com o governo do Piauí e a prefeitura de Terezinha, a reativarem esse evento, trazer para cá os produtores arte, cultura, turismo, muitas rodadas de negócio também esperadas. Vamos falar um pouco do que é esperado a partir de amanhã, já que o evento oficialmente começa amanhã. Mas vocês já viram que já tem aqui produto, a gente já está ocupando, Piauí já está ocupando São Paulo. Sim, então, a partir de amanhã a gente vai estar no Shopping Vila Olímpia, com comercialização e exposição de artesanato, alimentos e bebidas. Teremos Opala também lá no shopping. Além disso, a gente vai ter também uma parte de conhecimento, disseminando, fazendo palestras relacionadas a temas locais, para disseminar um pouco a nossa cultura. Teremos também atrações culturais e teremos também encontros de negócios e rodadas de negócios, tanto para o segmento de alimentos e bebidas, artesanato, como turismo. Esses dias todos você vai acompanhar aqui na TV Antena 10 toda a cobertura desse evento. Obrigada, Bianca. Eu vou dar mais uma voltinha, que tem muito produto bom para a gente mostrar. E você aí de casa vai acompanhar toda essa cobertura que a gente vai estar trazendo. Tem a participação hoje, se a 3 permitir, amanhã também eu volto no Balanço Geral. Mas também teremos link ao vivo nos programas Balanço Geral e também bancada Piauí Matéria no Conversa Franca. E você já está vendo, eu acho que o nosso cinegrafista Cândido gostou dessa parte mais assim, né? Tem as bebidas alcoólicas, aqui uma cerveja de tapioca piauiense. Caju Gin 3, se você conhecia o Gin de Caju, olha só quantos produtos. Esse daqui é lá de Inuma, desse outro lado também nós temos mais opções de bebida. Dessa vez aqui as cachaças e também licores. Vou fazer um convite. Se você aí de casa tem um parente morando aqui no Piauí que está com saudade do nosso gosto, está com saudade do nosso sotaque, fala para visitar a feira, pode vir aqui esse espaço, é o Espaço Italy. A Feira Piauí Sampa acontece mesmo lá no shopping Vila Olímpia. Até o dia 29, esse espaço de comercialização aqui no Italy também vai até o dia 29. Hoje ainda será realizado um almoço, um avante premier para a imprensa piauiense que está aqui fazendo cobertura, imprensa nacional também e convidados. A gente vai mostrar um almoço com culinária piauiense, com produtos piauiense, com uma chefe piauiense que também mora aqui em São Paulo. Amanhã também tem uma grande reunião que vai ser capitaneada pelo governador Rafael Fonteles com empresários, nacionais, justamente para mostrar todas as potencialidades, a possibilidade de negócios que eles podem estar fazendo com o nosso Piauí. E para finalizar, quero mostrar, olha só como está bonito esse nosso espaço que foi montado aqui nesse local. Eu acho, Tracy, que eles colocaram mesmo os nossos produtos onde deveriam estar os produtos em evidência no local para que as pessoas possam valorizar tanto quanto a gente já valoriza, né minha amiga? Obrigada. Ah, e antes de encerrar, eu quero que você me convide para o Piauí no ar, esse novo projeto que você está encabeçando aí. Eu sei que já vai ser um sucesso. Um beijo, Tracy, um abraço para cada um que está acompanhando o Balanço Geral. E continue na programação da TV Antena 10 que eu vou mostrar muito mais sobre o Piauí Sampa. Até mais, Tracy. Que maravilha, Sayuri. Se sinta convidada todos os dias, está aqui dentro do BG Manhã, mostrando esse evento que é incrível e que traz, assim, toda a essência do nosso estado para São Paulo e para o mundo. Como você bem disse, é uma capital de negócios. Eu fico muito feliz da TV Antena 10 estar marcando essa presença. E você aí, de forma tão profissional e esplêndida, mostrando cada detalhe do nosso Piauí. que está à mostra, não é isso, Sayuri? Obrigada pelas informações. Muito bem-vinda ao nosso Piauí no ar na próxima semana também, viu, Sayuri? Um beijo, minha linda. Aproveita essa viagem. E, claro, você tem prioridade aqui dentro do nosso BG Manhã.